Música Yeah, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês uma notícia que é oficial, tá rapaziada, sobre os campeonatos sul-americanos, que diz a propósito sobre campeonato chileno, campeonato argentino, campeonato brasileiro, tá rapaziada, não só dos sul-americanos, mas da América Latina no geral, pode incluir o campeonato dos Estados Unidos, do México e assim por diante, que eu vou trazer uma notícia pra vocês, que eu acho, eu considero uma notícia bem ruim, né cara, principalmente pra nós aqui brasileiros, porque diz a proposta também sobre o nosso campeonato e sobre os outros campeonatos que estão presentes aqui no nosso continente, né cara, e eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar daqui pra frente, tá, teremos uma grave mudança sobre os jogos, as empresas de jogos e os campeonatos desses continentes, da América do Sul, da América do Norte e também da América Central, se é que tem alguma liga por ali, né cara, presente em algum desses jogos. Tenho que ligar até o final do vídeo, tá rapaziada, isso é oficial, é confirmado, e eu tenho certeza que vai ser de muita importância você perceber, muito o que eu tenho pra falar pra vocês, não é que deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas notícias de futebol, EAFC, UFL, tem um novo jogo também que tá por vir aí, né cara, UFL também, você vai acompanhar tudo aqui, então sem perder tempo rapaziada, bora lá pro vídeo. Trajados Importes, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização envio para todo o Brasil, aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado, primeiro link na descrição. Bom rapaziada, vamos lá falar porque a princípio foi algo que partiu do campeonato chileno, tá rapaziada, do campeonato chileno, e como assim mano, partiu a princípio apenas do campeonato chileno, sim exatamente, partiu do campeonato chileno e é algo que vai se enquadrar as ligas da América nas próximas versões, porque o campeonato chileno já é para a próxima versão do eFootball e também do EAFC, tá rapaziada, mas essa informação, essa fonte já diz também que se adequará para as outras ligas dos campeonatos sul-americanos e também dos campeonatos da América Latina em geral. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês a notícia primeiramente, a gente debate um pouco sobre ela, beleza? E aqui fala que o campeonato chileno está fora, tá rapaziada, do FC, na verdade não se chama EAFC, né cara, é FC24, mas chamam de EAFC, e última temporada no eFootball 2024, tá rapaziada, porque a própria entidade confirmou que o campeonato chileno não fará mais parte dos planos da EA e da Konami. E isso não partiu por parte da própria federação, mas sim por parte das empresas de games, tá rapaziada, das empresas de games que optaram por não contar mais com o campeonato chileno, né cara, o campeonato chileno. E o que isso tem a ver, Manoel, com o campeonato brasileiro, com o campeonato argentino, né cara, que são campeonatos fortes, vamos ser sinceros, são campeonatos fortes do cenário mundial, né cara, eu pelo menos considero campeonatos importantes, né cara, principalmente para outros torneios continentais, como o caso da EA Sports, que tem a Libertadores e a Copa Sul-Americana, né cara. Só que parece que a EA Sports está fazendo mais muita questão disso, né cara, não está fazendo mais muita questão disso. Por quê, né rapaziada, por quê? Porque como podem ver aqui na notícia, a Liga Chilena, como vocês podem ver, ele está fora do EAFC e terá sua última temporada. A Liga disse que as empresas não estão mais querendo apostar na América Latina, apenas em clubes pontuais, né cara, como pontuou aqui o Renan Galvani, palavras capturadas do que foi dito pela própria federação, né cara. Então isso já comprova o que eu estou falando para vocês, que não foi algo que partiu da própria federação, essa decisão de não ter mais esse vínculo com as empresas de games, mas sim as próprias empresas de games, que não estão mais tão eufóricas, assim, contar com os campeonatos da América Latina, né cara, com os campeonatos aqui da América Latina. Como vocês viram, como eu falei para vocês, isso pode dizer que vai começar com o Campeonato Chileno, né cara, e podemos ter outras ligas tomando o mesmo rumo futuramente, né cara, aqui da América Latina, porque eles viram que essas empresas não estão mais tão afim de contar com as ligas licenciadas. Como o caso, creio que, desse caso da América Latina, ele incluiu sim também no meio o Campeonato Brasileiro. É claro que a gente já sabe que dificilmente algum dia, no futuro, pode ser daqui a 10, 15 anos, a gente voltará a ter. É claro que 10, 15 anos é muito tempo para a gente discorrer sobre lançamentos de futebol, principalmente o FIFA, que costuma lançar anualmente. Mas a gente sabe que nos próximos 10 anos é muito difícil a gente ter o Campeonato Brasileiro. Isso por tudo que já aconteceu, e ainda mais ver que a própria eSports está abrindo mão não só dos times brasileiros, como já haviam fazendo de muito tempo, mas também das ligas aqui da América Latina, é difícil acreditar que voltaremos a ter a Liga Brasileira. E agora realmente só podemos ver o que a Konami vai fazer daqui para frente, como é que eles irão trabalhar esses times brasileiros, né cara, essa Liga Brasileira no geral. Porque a gente sabe que a Konami principalmente tem mais chances de acontecer isso, de investir em clubes pontuais, porque não tem mais essa tensão, jogo completo, Master League, uma estrelação, todos aqueles modos que fazem sim ser mais úteis, que dão sim utilidade a essas ligas completas. O caso da Konami que está investindo exclusivamente em modos online, realmente acaba perdendo um pouco do sentido do porquê eles irão investir em ligas completas. Então isso talvez me deixe com um pouco de medo, de que talvez a Konami também, coisa que atualmente vocês sabem que não vai fazer muita diferença, porque eles não trabalham bem o Campeonato Brasileiro, mas talvez, é claro que me deixe com aquele pé atrás de talvez no futuro a gente estar perdendo também o Campeonato Brasileiro dentro da franquia da Konami, né cara, não sei a opinião de vocês acerca disso, mas segundo o que foi dito pela própria federação, me diz sim, é que talvez podemos perder muitos Campeonatos Sul-Americanos no próximo ano, começando pela Liga Chilena e posteriormente vindo a perder outras ligas, como a Liga da Argentina, que tem times muito bons, muito populares, né cara, Liga Colombiana que já saiu de um tempo e não vimos mais figurando entre os times, entre as ligas presentes e talvez se já indicasse isso, né cara, que eles não estavam mais tão afim de contar com as ligas sul-americanas e talvez, talvez no futuro também devemos ter os times brasileiros, principalmente no PES, já que no FIFA não temos e nunca mais teremos possivelmente, deixando a franquinha, né cara. Bom, rapaziada, a princípio é isso, é uma informação que eu considero ruim, né cara, não sei vocês, é claro que a Konami nunca trabalhou bem o Campeonato Brasileiro, pelo menos da forma que eles deveriam trabalhar, na minha opinião, eles deveriam fazer muito mais coisas mais interessantes, por ter a licença de um torneio completo, não só do brasileiro, mas de muitas outras ligas que eles nunca trabalharam da forma ideal, principalmente quando tinha o direito a licenciamento da Libertadores e também da Champions League, mas infelizmente talvez podemos sofrer graves alterações quanto ao Campeonato Brasileiro e futebol, talvez isso já mostre mais um início de que dificilmente teremos algum dia eles chegando no FIFA, né cara, e sobre as outras ligas sul-americanas também. Qual a sua opinião sobre isso? Eu, rapaziada, como eu falo pra vocês, a cada dia eu me sinto, cada coisa que sai eu fico muito mais desanimado com os games de futebol, eu espero muito que chegue um novo jogo, que tome o cenário, que realmente, cara, porque tá difícil, né cara, eu fico com futebol e FIFA e AFC, tanto faz, é que tá ficando complicado, né rapaziada, cada dia que passa só saem notícias que me deixam ainda mais desanimados com as duas empresas. E aí, mas o que você acha? Deixa aqui nos comentários, eu ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, tá rapaziada, pra dar aquela moral, não esqueça de se inscrever aqui no canal também, pra não perder os próximos vídeos e também as próximas informações que eu tô pra trazer pra vocês. Até a próxima e falou! E aí, mas o que você acha que tá ficando com futebol?